Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 1º de setembro de 2023. São 7 horas da manhã aqui em Nashville, 9 horas da manhã no Rio de Janeiro e 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu estou gravando esse vídeo. E a gente teve como novidades essa noite um novo bombardeio aqui no campo de Piscov. Vocês sabem, há dois dias atrás teve o maior bombardeio com drones, o maior ataque com drones feito pelos ucranianos aqui, destruiu 4IL-76, destruiu também outros bombardeios ali na região, fez um estrago danado. Parece que hoje teve de novo, não com tanto sucesso, mas teve um novo ataque. Também teve ataque em Moscou, uma empresa fabricante de eletrônicos está pegando fogo devido a um drone ucraniano. E a gente tem informações também da linha de frente aqui, de mais avanços ali na região de Verbov. Finalmente, até os especialistas ocidentais concordam que estão mais otimistas agora. A situação está muito melhor ali na região de Zaporizia, com a contra-ofensiva ucraniana está andando muito mais fácil agora. Bom, no ponto de vista diplomático, nós tivemos a informação de que a Rússia está tentando tomar o controle do Grupo Wagner na África e em outros lugares do mundo. Vocês sabem, o Grupo Wagner foi criado exatamente para a Rússia poder fazer coisas inomináveis em outros países e sem botar o exército russo diretamente envolvido com isso. Não vai ser um processo fácil, mas eles estão esperando fazer isso daí. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias. Vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui, eu não consigo acreditar o pessoal que sugeriu notícias ainda. Mas daqui a pouquinho isso vai ser resolvido, tá gente? Eu estou voltando para o Brasil agora dia 14 de setembro. Eu devo resolver essa questão do sistema rapidamente. Então, em breve a gente vai ter isso daí, mas eu agradeço a todo mundo que sugere e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, olha só, impressionante isso aqui. Isso daqui é a defesa antiaérea, entre aspas, né? Porque não deveria ser assim, né? A defesa antiaérea falhou. Os russos estão sem defesa antiaérea ali na região. Então, os russos estão tentando, com metralhadoras, atingir o drone ali na região de Pescov. Mais um ataque à base aérea de Pescov. Vamos ouvir aqui o pessoal tentando metralhar o ar aqui. Tem esse outro vídeo aqui também que mostra basicamente a mesma coisa. O pessoal atirando para o alto, tentando derrubar o drone. Isso daqui é um ponto interessante. Por quê? Vocês lembram? A Ucrânia, ela sofreu muito com os drones Shahid 1.36 iranianos. Justamente porque, num primeiro momento, ela não tinha armas adequadas para derrubar esses drones. O que eu quero dizer com arma adequada? Ah, um S-300 derruba o Shahid 1.36? Derruba. Só que um míssil do S-300, um míssil de defesa antiaérea, custa milhões e milhões de dólares. E o Shahid custa 20 mil, 30 mil dólares. É baratinho esses drones, né? Assim, baratinho eu digo em comparação, em relação a coisas de guerra. Lógico que 30 mil dólares é dinheiro pra caramba, mas é relativamente barato para termos de guerra. Você começar a gastar mísseis de 5, 6 milhões de dólares para derrubar um negócio de 30 mil dólares, você vai ter um problema financeiro sério aí. E como é que isso foi resolvido do lado da Ucrânia? Foi resolvido com o Gepard, que é uma arma alemã que foi feita justamente pra isso. É uma metralhadora e ela dispara... Ela metralha, né? E ela tem a capacidade de seguir o alvo aéreo e posicionar e fazer todo esse ataque diretamente. E ela consegue derrubar com muita facilidade esses drones Shahid com custo adequado, porque é só uma metralhadora mesmo. Os russos não têm isso. Os russos estão tentando fazer isso daqui com metralhadora de verdade. Eles não têm alguma coisa equivalente ao Gepard entre as armas soviéticas. Então eles podem, lógico, usar um S-300 pra derrubar um drone, mas é aquele negócio. Cai no problema financeiro que eu mencionei. Você vai gastar mísseis caríssimos pra derrubar um drone que custa pouquinha coisa, né? Enfim, parece que os drones hoje não conseguiram atingir o aeródromo lá de Peskov, mas teve mais um ataque. A gente tem as informações... Aqui, diz que teve Bavovna lá, que teve coluna de fumaça lá em Peskov nessa última noite, mas a verdade é que a gente não conseguiu ver muita informação. Vamos ver se nos próximos dias sai alguma coisa aí, dizendo que realmente algum dano foi causado no ataque de ontem pra hoje. Agora, a gente tem mais confirmação do ataque feito no dia 29, né? Há dois dias atrás, quando justamente aqui o ataque lá em Peskov. A gente tem aqui agora as imagens dos bombardeios dos IL-76 destruídos. Tem mais um monte de informação aqui. Aqui tem a imagem aérea que mostrava já dois destruídos, já que... Só que... Lembra? A gente falou isso ontem, né? Tinha dois destruídos porque a maior parte da base aérea estava encoberta por nuvens, né? Então você não conseguia enxergar de verdade. E agora a gente tem a confirmação dos outros dois. Esses dois aqui, a gente já tinha confirmado que eles tinham sido destruídos. O resto da base aérea estava ainda encoberto. A gente não teve a confirmação. Agora a gente teve a confirmação que tem mais dois aqui danificados também, seriamente danificados, do tipo provavelmente viraram lixo. E tem mais um monte de aviões aqui com sinais de danos, que a gente não sabe se é dano severo ou se é coisa que pode ser reparada com muita facilidade, né? Então, essa é a boa notícia. Ele está falando aqui, ó. A imagem da manhã do dia 30 de agosto mostrou só dois IL-76 destruídos, mas ainda tinha muita cobertura de nuvem. E agora a gente teve a informação. Teve a imagem SAR, que saiu na tarde do dia 30, e também agora mais dois destruídos. E a imagem ótica do dia 31 de agosto confirmou isso, né? Enfim, quatro IL-76 foram para o saco e possivelmente outros aviões também foram danificados nesse ataque de Peskov no anterior. Nesse de ontem, a gente ainda não tem nenhuma informação se alguma coisa foi atacada, né? Agora, a gente tem aqui duas informações contraditórias, tá? O OSINT, o RI, está falando aqui, ó, que o ataque de drones que foi feito na base de Peskov passou por Bélaros. Então, que a defesa aérea de Bélaros observou os drones, reportou eles para o comando, mas nunca teve autorização do Lukashenko para derrubar o drone, para interferir nisso daí, né? E nem avisou aos russos dos drones. Então, estão dizendo, essa aqui é a informação que está sendo dita aqui pelo OSINT URI, que os drones saíram da Ucrânia, passaram por Bélaros e chegaram em Peskov. Dá para imaginar isso sim, porque aqui, olha só, a base fica aqui, ó, Peskov aqui, né? O pessoal reclama que o meu mouse é difícil de ver, e eu já tentei mudar o mouse e botar outra coisa aqui, mas por algum motivo o OBS não pega o mouse, eu não consigo fazer funcionar, eu não sei se alguma coisa da placa de vídeo do meu micro, algum problema, infelizmente eu não consigo melhorar o mouse meu aqui. Mas enfim, está aqui em cima da minha cabeça aqui a base de Peskov, e se você reparar, realmente o caminho mais rápido seria passando por Bélaros, né? Se não, para a Ucrânia atingir ali, ele teria que fazer uma curva aqui pelo território russo e coisa e tal. Então, o que o pessoal está dizendo é que passou por Bélaros e os militares de Bélaros ficaram sabendo, mas não falaram nada para o Putin, né? Agora, teve também, o Budanov falou aqui numa entrevista para o Warzone que o ataque foi feito a partir do território russo, ou seja, que os ucranianos infiltraram no território russo e dali lançaram os drones que chegaram em Peskov. É uma outra possibilidade também, né? Lembrando que o Budanov pode também estar querendo dar pista falsa para os russos, né? Evidentemente, ele não tem obrigação nenhuma de falar a verdade em entrevista para nenhum jornal de nada, né? Então, Peskov está aqui, ou seja, ele poderia ter infiltrado gente ucraniana aqui e feito o ataque a partir do próprio território russo. É relativamente fácil fazer isso justamente por aquilo que eu já mencionei várias vezes aqui, né? De forma bastante curiosa, a tentativa russa de assimilar os ucranianos à Rússia acabou dando essa arma para os ucranianos, né? Existe uma grande quantidade de ucranianos que fala russo fluentemente, que um russo é incapaz de dizer que o cara não é russo. No máximo, vai achar que ele é de Belgorod, porque tem um sotaque meio estranho aqui, um sotaque dessa região, mas passa para o russo perfeitamente. O ucraniano passa para o russo perfeitamente. Os russos não conseguem usar esse tipo de estratégia na Ucrânia, porque ainda mais agora, na guerra, embora a linguagem russa ainda seja muito usada na Ucrânia, a maior parte das pessoas que fala russo na Ucrânia agora já fala alguma coisa de ucraniano também. Então, eles poderiam ser muito facilmente identificados. Então, basta perguntar alguma coisa e o ucraniano, se não souber responder, já é uma dica grande de que quer um infiltrado russo, né? Então, os ucranianos conseguem se infiltrar na Rússia e fazer ataques de drones bem perto aqui de Peskov e de outras regiões aqui também, de Moscou, enquanto os russos não conseguem fazer isso, né? Quer ver um outro caso aqui curioso? Então, assim, a gente não sabe, né? Tem essas duas informações. Uma diz que os drones passaram por Bélaros, outras dizem que eles foram lançados do próprio território da Rússia. Qual que é a verdadeira, a gente não sabe, porque é lógico, você deveria pensar que o Budanov é uma fonte confiável, coisa e tal, né? Ele certamente sabe a verdade. Agora, a questão é, ele falou a verdade ou não, né? A gente não sabe disso. E aqui tem um outro caso desse, que é a mesma situação que eu acabei de falar para vocês, né? De que os ucranianos conseguem se passar por russos de forma muito simples. E aqui é a ligação de um ucraniano para o Ministério de Situações de Emergência da Rússia, ali na região de Pescov, né? Então, eu vou tocar um pouquinho dele falando aqui, depois eu vou traduzir para vocês o que ele está falando aqui, né? Olá, eu não falo russo. Se vocês não falam russo, então não adianta a gente falar aqui, né? Mas, basicamente, a atendente, ela atende a linha, né? Essa linha de ajuda do Ministério de Situações de Emergência da Rússia na região de Pescov. Aí o cara vai e fala assim, oi, tá, hello, né? E depois aqui, teve algumas explosões acontecendo na cidade, você pode me dizer o que está acontecendo? Aí ela falou, sim, é lá no campo aéreo, na base aérea, em creche, uma aeronave está pegando fogo. Ah, então isso atingiu a aeronave? Aí a mulher fala, sim, entendi. Foi só uma aeronave ou mais de uma? Não, foi só uma. Ah, bem, então nós vamos ter que tentar atingir as outras. As outras, a gente vai trabalhar nisso também. Eu estava aqui só corrigindo o fogo. Muito obrigado pela correção de fogo. Ou seja, o cara fala russo fluentemente, como muitos ucranianos falam russo fluentemente. Parte dessa tentativa russa de assimilar os ucranianos na cultura russa. E no final das contas, isso acaba sendo uma arma que os ucranianos conseguem usar com muita facilidade, né? E bom, não foi só em Pescov que teve ataque, não teve também em Moscou aqui. Mais um ataque em Moscou com drones, o dronezinho vindo aqui. O drone atingiu e causou um incêndio na fábrica de eletrônicos Tomilinsky, lá em Moscou, que produzem componentes para o Calibre, que é um dos mísseis russos usados. É um mísseis naval russo usado, né? Todos os aeroportos em Moscou estão fechados e parece ser um outro ataque de drones ucranianos ali na região, né? Mais uma vez, os russos disseram que derrubaram todos os drones ucranianos que foram usados. Mas na prática, a gente dá pra ver aqui que alguma coisa realmente pegou fogo aqui. Isso aqui é essa fábrica de eletrônicos ali na região de Moscou pegando fogo, né? E aqui uma mensagem no Telegram russo que mostra o desespero dos russos lá em Moscou com esses constantes ataques de drones lá em Moscou, né? A gente tá vendo que praticamente todo dia tem ataque de drone ucraniano em Moscou, né? Já fazem aí algumas semanas que todo dia tem pelo menos um, dois drones indo lá pra Moscou atingindo alguma coisa. E aí, o russo desesperado aqui falando que Ah, a elite ucraniana está ciente de que existem restrições e convenções de restrições de uso de drones? Como na Terra eles acham que eles podem usar drones militares como eles têm vontade e coisa e tal? O pessoal tá realmente chateado com os drones lá, né? Bom, também teve várias explosões ali em Renichesck, na região ocupada de Kherson. Vocês sabem, Renichesck fica aqui ao sul, é uma área que é muito usada pelos russos, justamente porque quando os ucranianos começaram a usar os Haimars, né? Os russos trouxeram todas as bases deles pra mais de 90 quilômetros da linha de frente. Então, Renichesck fica bem aqui, é a parte no sul da Ucrânia mais afastada da linha de frente, que não é na Crimeia, né? Então, tem muita coisa aqui e parece que os ucranianos fizeram uma festa aqui ontem, tiveram várias explosões ali, os ucranianos têm sistematicamente visado esses depósitos de munição na retaguarda e também os intermediários, né? O objetivo é justamente causar fome de cartucho lá na linha de frente, que a artilharia russa ali perto da linha de frente não consiga cartuchos à vontade. Isso tá funcionando, né? A gente tem visto os ucranianos avançar, isso tem funcionado. Bom, um helicóptero Ha-52 russo foi derrubado na região de Zaporizia, né? A gente não tem imagens do helicóptero sendo derrubado, mas tem inclusive a confirmação aqui em canal russo dizendo que realmente os ucranianos derrubaram um helicóptero russo. Infelizmente, ontem também a gente teve uma situação de dois helicópteros ucranianos que se chocaram aqui próximo de Barmut e acabaram também tendo uma consequência trágica da morte de seis pilotos, entre piloto e equipe dos helicópteros ucranianos ali na região de Barmut, né? Bom, olha só, os russos estão dizendo que mais unidades, mais uma cabeça de ponte surgiu ali na margem esquerda do rio de Nipró, ali na região de Pidstepne. Pidstepne é uma região nova, mas é bem perto daquelas outras cabeças de ponte aqui. Olha só, a gente sabe que a primeira grande cabeça de ponte que os ucranianos criaram foi aqui na ponte de Antonívica. Cabeça de ponte, para quem não sabe, é quando você tem um obstáculo natural, um rio, por exemplo, ou um canal, ou um lago, alguma coisa assim. Assim, uma margem está com uma força, outra margem está com um inimigo, e daí você quer avançar naquela direção. A primeira coisa que você faz é criar uma cabeça de ponte. Uma cabeça de ponte é uma areazinha que você consegue dominar no território do inimigo, do outro lado do rio, do outro lado do mar, ou do outro lado do obstáculo que for ali, né? Um caso clássico de cabeça de ponte foi o dia D da Segunda Grande Guerra Mundial, ali nas praias da Normandia, ali na França. Os americanos, os aliados, como um todo, botaram um monte de tropas ali para criar uma cabeça de ponte ali, e a partir dessa cabeça de ponte que eles começaram a retomada, a libertação da França na Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente sabe que os ucranianos estão criando várias cabeças de ponte aqui no rio de Nipró, aproveitando que as tropas russas aqui estão muito enfraquecidas, né? Estão com pouca munição, pouco suprimento, e são tropas pouco capacitadas, então já tem essa cabeça de ponte aqui de Antoni, fica mais tempo, a gente sabe que tem outra aqui mais próximo de Rolapristã também, a gente sabe da de Kozak-Larehi, tem outra mais aqui na frente, aqui em Kursunka, enfim, tem uma série de cabeças de ponte relativamente pequenas, que os ucranianos usam principalmente para reconhecimento, para fazer correção de fogo, para coisas auxiliares. Não é ainda cabeça de ponte grande para poder fazer uma grande invasão. Mas talvez, com essa quantidade de cabeças de ponte que estão sendo criadas aqui, daqui a pouco a situação vai ser realmente de avanço por essa região, né? E bom, o que aconteceu agora? Agora os russos estão dizendo que aqui, em Pidstepne, que é essa cidade aqui, eles estão identificando uma cabeça de ponte aqui nessa região, ou seja, próximo aqui de Antonívica, Antonívica está aqui, então aqui teria uma outra cabeça de ponte ucraniana, e também próximo de Kozak-Larehi, que a gente sabe também tem uma cabeça de ponte ucraniana aqui. Olha só, o que a gente está vendo aqui é que daqui a pouco isso aqui vira um contínuo, né? Vira realmente uma invasão ucraniana na margem esquerda do Dnipró. Aqui é um caso clássico de cabeça de ponte, o Rio Dnipró passa aqui, a margem norte ou margem direita dele está com os ucranianos, a margem esquerda está com os russos ou margem sul, e nessa região aqui já está com um monte de cabecinha de ponte ucraniana aqui. A gente vê aí um monte de história trágica de russo, que não consegue se defender dos ucranianos e coisa e tal. Enfim, é aqui, nessa região aqui eles estão dizendo que está havendo mais uma cabeça de ponte nessa região aqui. Boas notícias de Verbov, Verbov é onde os ucranianos estão conseguindo avançar com mais velocidade, dá para ver aqui que eles já tomaram a primeira linha defensiva russa, já foi ultrapassada a primeira linha defensiva da principal linha defensiva, a principal linha defensiva russa. Aqui ela se divide em dois, está vendo aqui? Ela vem com duas trincheiras aqui, bem ligadas uma à outra, e de repente ela abre um pouco aqui justamente na região de Verbov, ela vira para cima e abre aqui. Primeira linha defensiva russa, que é essa daqui, já foi rompida pelos ucranianos há um tempão. Agora, essa segunda linha aqui, a primeira parte da segunda linha também já foi aberta, os ucranianos já estão avançando aqui para a segunda parte, o vilarejo de Verbov, que é um vilarejo pequeno, não é grande não, mas várias posições defensivas ali dentro já foram tomadas pelos ucranianos. Aliás, essa imagem aqui, caso vocês não estejam vendo, embora esteja no Twitter, ela foi retirada do canal Reporting from Ukraine, que tem também feito a cobertura dessa região ali, que realmente está muito bem feito isso daqui, esse mapa. Então, essa é a visão. Os ucranianos continuam avançando aqui em Verbov e conquistando várias posições defensivas russas aqui. Uma coisa que chama atenção é o FIRMES, que mudou bastante. Olha só, esse daqui, à esquerda, deixa eu tirar minha cabeça daqui, aqui, aqui à esquerda, você tem o FIRMES do dia 30 de agosto, ou seja, de dois dias atrás. Repara como é que ele estava principalmente na parte noroeste da cidade, aqui mais ao norte e mais ao oeste. Agora, no dia 31, é o FIRMES aqui da direita, repara como é que ele já está mais na parte sudoeste da cidade, ou seja, mais ao sul ou mais ao leste aqui da cidade, ou seja, indicando que o principal do combate aqui, é lógico que tem combate em tudo quanto é lado, isso aqui tudo é uma grande zona cinza nesse momento. Se você olhar aqui no mapa, inclusive, Verbov já está quase inteira na zona cinza, mas, evidentemente, os ucranianos estão avançando aqui, estão conseguindo tomar as posições russas aqui e expulsar os russos da cidade de Verbov, o que é uma coisa impressionante, realmente, principalmente porque mostra que essa principal defesa russa já acabou, já não existe mais, já não está tendo nenhum efeito na guerra. Havia muito receio de que isso fosse uma barreira intransponível, que fosse custar muito para os ucranianos ultrapassarem, mas, aparentemente, não. Ou seja, isso reforça também aquela visão que a gente tinha de que era por isso que os russos estavam tentando tanto ou usaram tantas reservas para segurar a primeira linha defensiva aqui, porque eles sabiam que, na verdade, essas outras posições defensivas aqui não eram essa coisa toda. Ou seja, uma vez rompida a primeira aqui, a coisa está avançando muito mais rápido. A segunda linha defensiva, que deveria ser a principal linha defensiva, não está sendo um obstáculo tão grande assim. Nessa região, repare que, do lado de cá, de fato, os russos montaram uma posição defensiva bastante forte. Os ucranianos não conseguiram avançar ainda de Robotny em direção à Norropropocopivica. Eles têm conseguido avançar para Verbov. Aqui, os russos botaram uma quantidade grande de reservas. Ainda está tendo muito atrito aqui. Tem avanço aqui também, mas o avanço ainda está mais lento do que aqui na região de Verbov. Alguns comentaristas estão comparando essa situação com a guerra civil americana. Em determinado momento, os confederados montaram uma grande linha defensiva, quando já estavam perdendo a guerra, mas montaram uma grande linha defensiva no Alabama. E levou muito tempo para o exército americano conseguir furar esse bloqueio dos confederados ali no Alabama. Mas no momento que foi furado esse bloqueio ali, acabou. A guerra acabou, eles conseguiram avançar com muita facilidade e retomaram todo o sul americano. Então, o que eles estão comparando é justamente com isso. Essas defesas russas aqui. Os russos estão jogando reservas à vontade aqui, mas as reservas estão sendo consumidas. Eles não têm mais reservas depois disso. É muito possível que o avanço depois seja muito rápido. Bom, a gente tem também informações aqui de Vélica Novosilca. Vélica Novosilca é a outra frente aqui, um pouquinho mais a leste, em que os ucranianos estão batalhando aqui por Zavitne, Bajania, e Priutnyi e várias outras cidades aqui. E basicamente o que eles dizem aqui é que o bombardeio... Isso aqui é um blog russo. O bombardeio não para mesmo à noite. E com a madrugada, a intensidade aumenta. Ontem nós tivemos dificuldade em localizar a fonte do tiro por muito tempo. Nós descobrimos que era uma artilharia autopropelida e que estava nos atingindo sozinha. Mas a distância era quase além do alcance de tudo que nós tínhamos aqui. Nós tínhamos que usar, tivemos que usar um BM-21 na esperança de que pudéssemos ao menos botar medo nos ucranianos. Apenas os sistemas eras, no limite do alcance, conseguiu danificar uma das unidades. As demais, essa ficou estacionária, enquanto as demais recuaram. Muitos soldados sabem, é muito inconfortável o sentimento quando estão atirando em você e você não consegue nem responder. É uma pena que o nosso batalhão tático grupo, que fomos designados, não tem mais recursos para nos dar apoio. Mas graças aos soldados e coisa e tal, nós estamos conseguindo manter a posição e coisa e tal. Aquele negócio todo. Eles estão falando aqui justamente dessa região, aqui em Zavit, Minibajania e Urojane, onde os ucranianos estão avançando aqui também. Bom, o Wall Street Journal traz aqui uma manchete realmente muito boa. A contra-ofensiva ucraniana destrói a primeira linha defensiva russa, ou a principal linha defensiva russa, no Sudeste. E, de fato, eles trazem alguns analistas militares lá que estão trazendo um certo otimismo para esse avanço ucraniano. É lógico, não vai ser fácil, continua sendo muito difícil. Os russos têm uma grande quantidade de pessoal, estão dispostos a tudo ali, mas os ucranianos estão avançando. Aliás, muito curioso essa informação que o Tatarigami está trazendo aqui da gente de um manual russo capturado pelos ucranianos. Um manual que ensina para os russos como os ucranianos estão agindo. Então ele é muito cuidadoso em falar aqui que ele não está entregando nenhuma informação, ele não está dizendo que isso daqui seja realmente como os ucranianos fazem, mas os russos acham que os ucranianos estão usando assim e estão recomendando algumas ações contra isso. Então ele está falando aqui como é que é o grupo de assalto ucraniano usado nessa contra-ofensiva. Um grupo de assalto contém 20 pessoas, 20 soldados, organizados em quatro subgrupos. O primeiro é dois grupos de assalto, um grupo de consolidação e um grupo de reserva. E cada um desses cinco soldados que tem em cada subgrupo, aí tem uma pessoa com rádio, com metralhadora, com lançador de granada e outras armas também aqui entre esse pessoal. E como é que eles fazem? Qual é a estratégia? Eles vão... Eu vou ter que tirar minha cabeça daqui de novo. Aqui em vermelho está a posição russa. Aqui estão os dois subgrupos ucranianos. Então o grupo de ataque, um deles, faz um ataque frontal para, digamos, chamar a atenção dos russos aqui, enquanto o segundo subgrupo tenta uma abordagem de flanco. Ou seja, ele aproveita que o grupo russo está distraído com o ataque frontal aqui e tenta atacar o flanco. E aí isso confunde os russos. Isso tem sido uma tática muito efetiva pelos ucranianos, tem funcionado com muita frequência. Ele ainda fala que os outros dois subgrupos ficam... O grupo de consolidação fica a 50, a 150 metros atrás. No que os grupos de assalto conseguem tomar a posição... O subgrupo de consolidação avança para tentar fortificar a região e coisa e tal e também ele fica atuando na preparação para o caso de retirada. Caso os grupos de assalto não consigam tomar a posição russa, eles têm que recuar e o grupo de consolidação vai fazer esse apoio. E o grupo de reserva fica de reserva para caso realmente você tenha uma situação mais desastrosa, poder suprir faltas nos grupos de ataque ou no grupo de consolidação. Então é isso que tem sido usado pelos ucranianos e os russos estão chateados porque isso tem funcionado e aí eles recomendam o uso de muitas munições, muitas minas pessoais, minas antipessoais na região. Então os russos estão respondendo. Lógico, guerra é sempre assim. Você cria uma nova tática de ataque, o inimigo responde a isso com maneiras de contra-atacar. E certamente se o Tatarigami está sabendo disso daqui, o exército ucraniano já está sabendo disso também. Então eles já estão também ao mesmo tempo preparando a próxima fase disso daí. Outra forma de contornar esse tipo de coisa. Enfim, é bem interessante essa descrição que ele faz aqui dos grupos de assalto. O estudo preciso da guerra fala aqui sobre os avanços ucranianos e coisa e tal, mas não tem nenhuma grande novidade por aqui. Bom, ontem foi preso o Andrei Kurchin, que é o administrador de um canal de Telegram. Lembra que a gente mencionou ontem que realmente o pessoal estava falando lá, o 13th estava falando que vários blogueiros militares russos seriam presos e coisa e tal, estão sendo procurados porque a Rússia está querendo impedir esse negócio de desacreditar o exército russo. Qualquer crítica ao exército russo agora é desacreditar o exército russo. Está parecendo os políticos brasileiros. Qualquer crítica ao governo Lula, ah, é fake news, está desacreditando o governo e coisa e tal. Enfim, o cara foi preso. Esse Andrei Kurchin foi preso lá na Rússia. Bom, a NASA liberou aqui uma imagem mostrando os resultados da missão Luna 25 da Rússia, que criou uma nova cratera aqui na Lua, destruiu completamente. Enfim, o Kadirov está muito chateado, tadinho dele. Os Estados Unidos colocou a mãe dele na lista de sanções, dizendo que ela não pode mais comprar coisas nos Estados Unidos, nem viajar para os Estados Unidos e, por conseguinte, para a maior parte do mundo civilizado. Isso deixou o Kadirov muito chateado. Olha só, isso apenas vai nos unir ainda mais. Durante a primeira e a segunda campanha da Chechênia, na Geórgia e na Ucrânia, todos esses projetos dos Estados Unidos no espaço pós-soviético, sem contar outros conflitos no mundo e coisa e tal. Cara, que mané projeto dos Estados Unidos, cara. A Rússia que invadiu a Chechênia. Onde é que está a ideia desse cara? O cara está aqui mesmo, desesperado, porque a mãe dele foi sancionada lá nos Estados Unidos. O pessoal fala mal dos Estados Unidos o tempo todo, mas deve adorar comprar coisa nos Estados Unidos, deve adorar viajar para os Estados Unidos. É igual os socialistas aqui do Brasil. Criticam o capitalismo pra caramba, mas na hora de passar férias vem todo mundo aqui para os Estados Unidos. Ninguém vai para Cuba, para Venezuela, para lugar nenhum. Todo mundo vem para cá. Enfim, outro absurdo aqui é o propagandista russo chocado que 46% das crianças na região ocupada de Zaporizia querem estudar na linguagem ucraniana. E ele fica, pô, como que pode? Porque o russo é que é o futuro. Esse pessoal não entendeu que Zaporizia está temporariamente ocupada. O pessoal sabe que vai ser liberado pelos ucranianos. Os russos estão ali por um tempo, só enchendo o saco de todo mundo lá, só atrasando a vida de todo mundo. Aqui ele fala aqui, que é de acordo com a informação de autoridades regionais, 46% das crianças expressaram o interesse em estudar a linguagem ucraniana como sua linguagem nativa. Nós entendemos que essa escolha é muitas vezes feita pelos adultos, pelos pais e as crianças. Essas figuras significam que essas crianças não serão integradas no sistema educacional russo. Elas não vão ser integradas na sociedade russa. Não serão capazes para entrar em universidades russas. E depois de terminar a escola, essas crianças vão ter que ir para regiões no leste da Polônia, onde fazendeiros ucranianos vão viver depois... O cara está com uma contra-ofensiva que está quase chegando nele, está sonhando que a Ucrânia vai deixar de existir, e que só se vai falar ucraniano na parte leste da Polônia e coisa e tal. Enfim, pois é. Aí ele ficou falando esse tipo de coisa aqui. É muito difícil para mim entender a lógica das ações das autoridades em Zaporizia. Pela lei, a única linguagem oficial na Rússia é russo. Olha só, a questão é simples. É porque não é russo ali. Ali é ucraniano, não tem nada de russo. E a Crimeia parece que só tem 4% dos estudantes ali ainda estudam em ucraniano, justamente porque na Crimeia a Rússia já vem fazendo esse trabalho de assimilação cultural desde 2014. Mas isso vai mudar rapidamente, o pessoal volta para o ucraniano, não tem problema não. O David D. traz uma informação aqui muito importante, porque a gente vê muitos países ali aliados avisando que vão fazer doações, os Estados Unidos, volta e meia sai mais um pacote de ajuda para a Ucrânia, a Alemanha e coisa e tal, mas ele fala de pelo menos 4 países, que ele não fala o nome dos países, mas que o pessoal já levanta aqui, que provavelmente a Sérvia, a Bulgária e tem mais alguns outros aqui, estão quietamente transferindo para a Ucrânia todo o estoque de armamento soviético da era soviética, porque não querem mais ter esse tipo de coisa, e para a Ucrânia é útil. Um tanque soviético não é tão bom quanto um Abrams, quanto um Leopard, quanto um Challenger, mas é um bom tanque ainda, ainda é um tanque que pode ser usado, e ainda tem a vantagem de que ele não precisa treinar ninguém, porque a Ucrânia já usa esse tipo de tanque há bastante tempo. Então tem esses países silenciosos também, que tem ajudado sem fazer muita propaganda. Bom, saiu aqui uma reportagem sobre o destino do Grupo Wagner na África, e é bem interessante, uma vez que o Prigogine está morto, o pessoal do Kremlin tem buscado tomar conta do Grupo Wagner, indicar comandantes, escolher comandantes para voltar com o Grupo Wagner para a esfera de influência do Putin. Mas não esperam que isso seja fácil no final das contas, deve ter muita briga, deve ter muita disputa dentro do Grupo Wagner sobre isso. O cenário ideal é justamente o colapso do Grupo Wagner, porque isso prejudicaria não só a Rússia, como também ajudaria as repúblicas africanas ali a terem menos um fator de imperialismo russo na região. Ah sim, os russos agora podem comprar produtos da marca Abibas, uma vez que a Adidas saiu lá da Rússia, e vocês sabem, a roupa da Adidas fazia muito sucesso lá na antiga União Soviética, havia todo um sistema de contrabando de roupas da Adidas para a União Soviética na época do comunismo, e agora eles podem usar o Abibas, uma vez que não tem mais Adidas lá. Por final, uma família lá em Odessa encontrou uma garrafa com um bilhete, o bilhete está dizendo aqui, tem a tradução do bilhete aqui, esperamos que essa carta encontre mãos ucranianas, e toda a nossa família está aguardando pela liberação dos russos, a Crimeia é da Ucrânia, nós estamos aguardando vocês aqui, eu, minha irmã Mala, e a minha mãe e meu pai, ou seja, está falando aqui, a criança falando da família dela, aguardando a liberação da Crimeia pela Ucrânia. Com certeza isso vai acontecer, está mais perto do que pode parecer no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.